e aí e vamos lá e continuando aqui a tivesse consigo mudar o número dos r7 pelo menos o time na partida não tá no meu jogador colocar pelo menos o 7 e o cr7 deus r7 ele tá com outro figurinho aqui uns 7 aqui não o homem né pronto vamos lá e bora o cara vai destruir de fazer vocês vão ver bora então bora a calistaria em destaque bora então eu tô suado demais aqui você é maluco pessoal esse calor tão surreal que não tem circulação de ar já tá na deixar ela aberta só entre mosquito da dengue mas nada para isso não tem ventilação você coloca o ventilador aqui para gravar pessoal ficou horrível a gravação felizmente de fazer sem ventilador ver e é o jeito aqui e se não pega todo o seu ambiente aqui e vamos lá e bora boa noite para você que está em casa nós estamos aqui nessa consigo jogar melhor um pouco aqui mas eu ganhei né tá valendo não jogo bem não gostei não vamos lá galera é errado relax bom e este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol Vixe, virada de jogo, time, parece bom, hein, parece bom o time, ó, boa, Modric, falta, velho, que que é isso, quase o Neymar rouba, vai, Neymar, quase, vai, Bebeto, vai, Modric, vai, CR7, Agora você tá com sete, hein, filho? Precisa faltar a clara do Bebeto, que que é isso, gente, esse maluco? Ele consegue afastar a bola na hora certa Oh, jogadaça, Marca Lopesita aí, golaço, que jogadaça, hein, olha isso, ó, Um gol de craque, é o monstro do futebol, que homem, é inacreditável como ele sempre consegue se superar, parece que o cara fica ainda mais habilidoso e decisivo quando o jogo aperta Vai, gajo Um início arrasador, até aqui tudo perfeito E aí, isso Boa, Modric, tá jogando muito, hein Que bolão, animar Nossa, defesaça, que jogada, mano Vai, Modric E defesa, hein, você é maluco, mano Retorna a bola, parece mesmo a melhor opção O jogo começou animado, o gol saiu longo no início Fazer a bola do estado E o placar está 1 a 0 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bora, Juve Juve, Juve Tu, 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 tu Vamos lá Essa marcação não conseguiu Vai, animar, vai, animar Ele mandou a bola pra frente Prensado, hein, foi falta, velho, nossa Não é possível Atua Tua Tua, tô com errado Abriu ali pela direita Passou por trás da defesa e recebeu a bola Tenta achar alguém desmarcado Mostrou vontade de chegar na bola Mas, infelizmente, não deu pra fazer mais nada Ah, velho O BBB aterrou o passe, velho Quase eu sair e sete rouba Passe horrível, hein, ô, Zacaria Ah lá, sério Que bolão do Neymar Golaço Que passe pro gacho Pro gacho Gajo o CR7 agora Bolaço Que passe, hein Que jogadaço Ó Nossa, que passe, velho E do Cristiano fez de biquinho Jogando muito Destruindo É o homem, né Cristiano Ronaldo, filho Joga muita bola Tá, tô que errado Se tiver tomar um chocolate Acho que vai ser pouco, hein Que agora, hein Baleia aqui Tô jogando melhor Bebeto bateu na trave Quase animar Pegou rebote, mano No pau, hein Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vai marcar a distância E fazer seu golzinho Uh, quase o Botich marcou Quase Desesperado pra mexer No placar Dessa vez não deu Não vou ser redundante Pra falar que tem que botar Essa bola pra dentro Mas tem que fazer isso Bora Em vez de me xingar Porque eu tô comentando E conectando você Cara, poupa é a forma Faz outra coisa na vida Desse vocacional Não é possível, cara Vamos lá A metida de bola pela direita Ele continua com a bola Apesar da marcação Falta, velho Seu juizão Você tá vendo que jogo Efetividade do outro time Na minha área Zero por enquanto, hein Meu time dominou o ataque Ah, velho Falta no CR7 Quase um bolaço Bebeto Quase Vamos lá Ficou errado Bebeto Bebeto tá mal no jogo Tá jogando bem, não Cristiano Ronaldo E o Neymar Tão bem no time Mas o Bebeto tá mal É o segundo jogo, né Que ele marcou no outro Mas Tá jogando bem, não Vamos ver Quase Chegou Boa, vinha Bolão Escorregou Boa, McAllister Tá errado de novo Tá mal, hein Bebeto Vamos lá Linha Falta, mano Bolão Bolão Vai, Bebeto Falta no CR7 Nossa, que lance do Bebeto Porque eu falei que tá jogando nada Pesaça Pesaça Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor Por isso é que não saiu o gol É o primeiro escanteio da partida O zagueiro chegou pra afastar o perigo Vai, Modic Animar Vai, CR7 Boa, Modic Boa, Modic Cruzou Subiu Ishimori Boleirão japa, hein Segunda vitória Quase garantida já 2x0 Tá jogando muito sem Neymar, hein Ah, velho Deixou ter errado Deixou ter errado Que jogadaça, velho Deixou ter errado Vamos lá Vai, Neymar Vai, Neymar Vai, Cristiano Vai, Bebeto Vai, Modic Tipo japonês consegue passar no meio de campo, literalmente Passou agora Mas já vai perder Vai lá, falei? Ele conseguiu uma excelente roubada Estava muito ligado no lance, hein Recebe, Ronaldo Bebeto Bola em... Ah, bati errado, velho Bati errado, bati errado, bati errado Vamos lá Mexer no time aqui Colocar meus reforços Aqui Esse cara que eu nem testei direito Pinamonte Tá jogando muito Bebeto Tá jogando mais ou menos Vou dar uma chance pro... O Altaro E o... Deixa eu testar esse Reinen Aqui no lugar do McAllister Tá cansado já E o Creswell No lugar do Theo Hernandez Vamos lá Testar esses caras aí Bora Estou deixando isso aí O Pinamonte entrou O Pinamonte aí Arraçudo pra caramba O Pinamonte O Pinamonte Lembar não tirei Porque tá jogando muito Só porque eu falei, né Já é voo Ah, vai recuperar A trave A trave Quem foi? Pinamonte Vamos lá Bora O Pinamonte marcou ainda Nessa parte aqui, hein Vamos lá Vai embora Quase deserroubou, hein Moleque era rápido Nessa época, hein Viu? Viu? A draga, né Nessa época aí Tinha futuro Mas depois Esquece Cruzeiro é uma Importante futebol Ah, Carvajal Tua Foi o Zacarinha Que tirou? Foi Monstro, hein Suíço joga muito, hein Martínez Agora é com o Neymar A posição Olha lá o Taro Olha lá o Taro Nossa, se enrolou inteiro E deu sorte, velho Martínez cruzando Resolveu mandar o chute Quase peguei o rebote Ah, agora falta Eu sei como o cara Foi seco no cara Vamos lá Shimori aqui Só de olho Nossa, Neymar Uuuh Quase O goleiro teve sorte também Que o moleque aqui Tá inspirado hoje, hein Tá comendo a bola Que golaço Como joga Spinamonte Aqui no meu jogo Golaço Spinamonte Tá demorando Que golaço Ó Que jogadaço Que passe do Mottet Golaço Sem chance 3x0 Agora já era Tentar forçar o erro Puxar o contra-golpe Sempre que possível E tá funcionando muito bem Nossa, Laltaro Além de isolar a pênalti Faz essas besteiras Em cima do Shimori Ah, Pinamonte Quase dizer O Pinamonte roubou O Pinamonte é bem rápido Já dá muito Vai ser escolhido melhor Agora Vai ganhar muito Pinamonte Camisa 3 aí Destruindo 4x0 Agora encaixei o time Ó Jogadaça Dois Pinamonte Um do Neymar E um do CR7, né Se o Pinamonte Fizer mais um Ele leva o melhor do jogo E hat-trick Por enquanto O hat-trick Eu só fiz com o Bebeto, hein Com o direito Aquele golaço De vôleio Espetacular, né Nossa, Laltaro Tá ouço, hein Bolão Oh, caramba O chutar foi prensado Na hora H, velho É um time bem vulnerável Esse aqui Muito vulnerável Parece que a bola está colada No pé dele Tua Zakaria Não sei se esclose ou é bom Mas pelo menos Ah, tiro agora Bolão 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 Nossa, Laltaro O pior do jogo Com certeza Jogou nada Acabou 4x0 Fora o show Boa 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 Jogou mais que o Neymar, né Pior que o Neymar jogou, hein Mas o Pinamonte É o Pinamonte No jogo Que joga muito Pinamonte 7, Neymar 7 também Laltaro O pior do jogo Falei 4.5 Que cara Ridículo, velho Terjando sub-level Mais 2 Eu consigo Sim